Vem, 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 vem Abençoa o amor para a dor Ai, ai, ai Abençoa o amor para a dor Ai, ai, ai Abençoa o amor para a dor Abençoa o amor Olha o cabal Л Ai, ai, ai Abençoa o amor para a dor Ai, ai, ai É ontem Rei do Oriente Abençoa o amor para a dor Ai, ai, ai Abençoa o amor para a dor Você não tem que ter Aê, aê, aê Aê, aê Aê, você, rei, te perca a perna Mas não é por prensa Aê, e pega a sua perna Mas não é por prensa Aê, aê 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 Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Mãe Deus, então vamos ver se ele vai, vai, vai Mãe Deus, hoje está na sua terra 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 Deus vai ajudar, Deus vai Música